E aí amigos do Cangasso na Literatura, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, eu, Roberto Santos, agora devidamente habilitado, né Lilinho? É Lilinho agora, de moto, agora eu vou me vingar de todas as motos que passaram atrás de mim, eu gravando, agora eu vou chegar na porta, só arroiar mesmo, né? Eu fiz minha prova ontem, tirei e consegui, né, até que enfim, tirar, não, na verdade eu não reprovei, não, né, tirar minha habilitação, também só foi de moto, engraçado que é todo mundo, e por que não tira de carro? Eu digo, eu não vou comprar um carro, por que eu vou tirar uma habilitação de carro, tira de moto, né? E gostaria muito de que vocês se inscrevessem aqui no nosso canal, né, o Cangasso na Literatura, é muito importante a inscrição de vocês, estamos aí beirando, beirando não, falta muito ainda, é, chega aos 300 mil inscritos, mas tem algo que vai acontecer daqui umas duas semanas, mais ou menos, assim, o aniversário do nosso programa, e vai vir um programa muito bom, é, que é o programa de, do lançamento do livro lá com o Frederico, quem tiver o número do professor Pereira pode me falar, quem não tiver pode me pedir, que eu mando, é, o contato de Pereira pra comprar o livro, nem sei onde tá, e, quem quiser comprar também o livro Cabeleira, tá aqui, espera um minutinho, ui, voltei, é, e ontem à noite, é, eu recebi esse prêmio aqui, eu quero agradecer, ó, o prêmio Literatura Sergipe 2022, Robério Santos, destaque, é, realização Olho Mágico, produzindo ideias, foi muito, muito bom em Aracaju, vocês estão vendo aí, algumas ceninhas, né, algumas coisas aí, em breve estarei colocando na íntegra aqui o programa, mas hoje, nós estamos aqui pra debater um assunto bem interessante, existe uma fotografia, é, do diretor do Instituto Nino Rodrigues, em Salvador, mais ou menos, se não me engano, em 1953, onde ele aparece com duas cabeças, a do Lampião e da Maria Bonita, e outra, ele, com um chapéu na mão, um estante cheio de negócio de vidro, e algumas cabeças enfileiradas, eu não sei se o YouTube vai deixar, se vocês estão assistindo é porque deixou, né, porque é bem complexo, né, bem complicado, e aí eu tô, eu pensei em trazer uma coisa que eu peguei e tirei hoje, eu acho, eu, eu, Robério, eu acho que eu, mais interessante que eu poderia tentar identificar a, quem pertencia àquelas cabeças, e aí eu pensei, 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 e aí eu vou trazer agora pra vocês, então, vamos lá, pra, pra nossa tela, deixa eu já adiantar aqui, porque aí, nós não perderemos tempos, três, dois, um, aí eu tô aí na tela, né, tá a foto, a fotografia, essa foto, a foto que eu vou fazer análise é essa aqui, eu vou analisar a foto inteira, e depois tentar identificar aqui, no lado direito vocês encontram o Charles Pitex, tá aqui, é o diretor do, 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 Nina, na época, em, foi tirada a revista O Cruzeiro, de 17 de outubro de 1953, eu acho que nessa qualidade vocês não tinham visto, né, eu tirei diretamente da revista, tá aqui, vamos começar a fotografia aqui de cima, ela, na fotografia, tem aqui um Winchester, vocês estão vendo aqui pendurada, ok, e alguns vasos pequenos aqui, que parecem ser vasos com fetos, ó, tem aqui alguns vasos, e aqui em cima tem esse, esse negócio aqui, esse troço, que eu não sei como é que se dá o nome, e umas bandejas, essas bandejas, gente, é, eu vou até mostrar a vocês outra fotografia da Maria Bonita, aqui, e do Lampião, justamente nessas bases aqui, ó, nessas bases, e existem algumas outras fotografias, que eu vou colocar aqui pra vocês, daqui a pouco eu volto pra aqui, ó, é, cabeças cangastas de Nino Rodrigues, eu já tinha até procurado algumas coisas, existem fotografias que mostram justamente as cabeças dentro dessas redomas de vidro, deixa eu ver aqui se a gente vai encontrar alguma delas, tá aqui o Coisas, a mesma fotografia, tá aqui o Labareda com isso e tal, mas aqui dá pra ver, Lampião, elas estão dentro dessa redoma, né, aqui, ou seja, cobrindo aqui, tiraram pra fazer a fotografia, essas duas, essa fotografia com essas duas cabeças são muito importantes, porque a gente já, a partir delas, a gente já consegue identificar, é, um pouco a quem pertencia justamente aquelas outras fotografias, que é justamente aqui, né, mas aí vamos lá. Então, aqui em cima vocês encontram, nós encontramos um vaso, provavelmente tem algo curvado aqui, provavelmente é o braço de Corisco que tá aqui em cima, vocês tão vendo que macabro, aqui vem gente, em 1953. As cabeças chegaram em 38 aí, pelo menos, é, a de Lampião e aqui, tá aqui uma cartucheira, outra cartucheira, outra cartucheira, com alguns detalhes, aqui, aqui tem um cantil, tem um bornal aqui atrás, que parece ser uma... uma farmácia, não sei, pode ser. Tem aqui, parece um bornal redondo, mas também parece a cobertura de um cantil, pra carregar água de couro. Tem um bornal aqui, dá pra ver até os bordados, os bornais, e aí a gente chega onde nós queremos. Identificar, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vamos identificar essas cabeças. Existe uma outra fotografia aqui, deixa eu ver, três, dois, um. Existe uma outra fotografia que aí, inclusive, é muito importante pra gente entender essas cabeças aqui, que é justamente o início da matéria, né? Deixa eu afastar aqui, aqui, ó. Então, enterremos Lampião. Polícia Lagoana decapitou Lampião, Maria Bonita e mais nove cangaceiros para exibir suas cabeças como prova de que haviam morrido. Decorrido 15 anos após a morte, o famoso mandoleiro, as cabeças ainda estão insepultas, como peças de museu. A exposição de cabeças humanas dignifica um país, como a França agiu numa situação semelhante, como prisioneiros de Cayena, a pelos amigos e inimigos de Lampião, por Luciano Carneiro. Então, aqui na esquerda você tem Lampião e Maria Bonita, e aqui você tem Lampião e Maria Bonita, o doutor Charles Pitex, diretor do Instituto Nina Rodrigues em Salvador, no estado da Bahia, tendo em mãos as cabeças de Lampião e Maria Bonita. Fotografia de Rosenberg e a matéria completa que vem a seguir, que eu não vou ler a matéria agora. Se vocês quiserem que eu leia a matéria depois, eu leio ela completa, ela é fantástica. Então, está aqui em detalhes o Charles Pitex com duas cabeças. Gente, olha a qualidade disso aqui, muito macabro. Está aqui a cola 15 anos depois, olha a conservação que está a cabeça dele, do Lampião e como está a da Maria Bonita. Então, nós temos aqui a cabeça, vamos identificar. Então, nós temos já como saber aqui quem é quem. Então, está aqui, ó. Esse nariz vermelho, ó, como está. Maria Bonita, que está aqui, tenho certeza que é ela. E aqui Lampião, 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 qual é? Provavelmente esse aqui, o quarto. Um, dois, três, quatro. Esses dois, que é o invertido daqui, eles chegaram em 38, né? Aí agora a gente vai pra outra coisa que eu quero mostrar a vocês aqui pra ajudar a identificação dessas cabeças. Quero mandar um abraço aí pra o Rubens Antônio. É aqui, ó, cangaço na Bahia. Aí tem o bicho de sete cabeças, máscaras mortuárias, integrantes do antigo acervo do Museu Nina Rodrigues, atualmente sobre guarda-secretaria de segurança pública do estado da Bahia. Eu já tive acesso a essas cabeças, no caso não cabeças, a essas cabeças feitas de gesso, né? As máscaras mortuárias. Quando nós fomos a Salvador, e até hoje eu fico muito, muito grato, também encontrei, conheci o amigo Jeff, né? Grande amigo lá no, na exposição, no Museu do, do Farol, né? No Farol da Barra, no Museu Náutico, estava a exposição de objetos do cangaço, fotografias coloridas, e foi um dos programas iniciais, bem lá no começo, nós estávamos na dificuldade, já estamos ainda na dificuldade danada para viajar. Mas aí vamos lá. Lampião, vamos aqui, é... deixa eu fechar isso para não ficar atrapalhando. Vamos lá. Eu vou tentar fazer uma correlação de cada máscara mortuária, já que essas máscaras foram tiradas não das cabeças vivas, mas elas foram tiradas das cabeças aqui, cortadas, né? Eles não estavam vivos e fizeram essas máscaras, ok? São das cabeças. Então vamos lá. Passou um randandã aqui, ó. Vamos lá. Você dá para ver os dois olhos aqui, a boca, o nariz e um pouquinho aqui virado. Dá para ver... aqui. Lampião, confere. Maria, rosto mais arredondado. Aqui, ó. Gente, o lábio para cima aqui. Maria, corisco. Aí agora a gente começa. Os dois nós já temos identificados, né? Aqui, ó. Rubão aqui. Corisco. Dá para ver a boca um pouco para baixo, assim. E entre um olho e outro, isso aqui, ó. Tipo aqui da testa um pouco baixo. Vamos lá para as cabeças para a gente ver. Aqui e aqui também, ó. No queixo. Aqui embaixo, ó. Aqui, ó. Né? Ó. Máscara mortuária. Corisco está aqui. Então nós já temos identificado. Maria, Lampião e Corisco. Vamos lá. Corisco. Azulão. Azulão. Olha a boca um pouco torta e um pouco aberta aqui, ó. Deixa eu ver quem tá com a boca aberta. Aqui, ó. Azulão. O último. Nós já temos Maria, Lampião, Corisco e Azulão. Vamos lá. Canjica. Também com a boca aberta. Cabeça um pouco torta. Aqui, prova aqui, ó. Gente, boca aberta. Então nós temos Canjica, Maria, Lampião, Corisco e Azulão. Vamos lá. Descendo. Maria Dória. É a Maria, esposa de Azulão. Rosto um pouco para baixo, um pouco desfigurado. Aqui. Vamos lá. Segunda. Tá aqui, ó. Boca. Ó, como tá aqui. Segundo. Então nós já temos aqui Canjica, Maria de Azulão, Maria Bonita, Lampião, Corisco e Azulão. Bom, e aí só sobra Zabelê, que é esse aqui, que é justamente esse que vocês estão vendo aqui, que já está perdendo pigmentação do rosto, de uma forma, os cabelos também dessa forma. Então vocês têm aí uma fotografia incrível. Espero muito que o YouTube não corte, porque assim, é de uma importância muito grande para a história, identificar essas cabeças, identificar a ocasião que se encontravam aí, né, no caso em exposição. E é isso. Viu? Obrigado, gente. Espalhe esse vídeo, manda para seus amigos que gostam da história do cangaço, essa parte mais macabra que nós trabalhamos muito. Inclusive, ano que vem estarei publicando o livro Cabeças Cortadas, que é um livro analisando toda a ideia do que é. Tem uma longa abertura falando das decapitações desde o tempo mesmo, das cavernas até a época do cangaço, depois a gente pega a época do cangaço mesmo com força e vem até os dias atuais. Alguém pode dizer assim, você está dizendo mais ou menos como vai ser o livro? Se alguém escrever, alguém vai pegar e escrever. Gente, pega e escreve. Agora escreva bem feito e manda para a gente, que a gente divulga aqui de graça. Valeu, gente. Tchau. E esse é o nosso cangaço na literatura e até...